Olá, o grande dia chegou, né? Descrição do Enem 2020 Vamos aprender a fazer? Aqui é o canal do professor Marcos Torres Canal Matemática Bezos MT E vamos para o vídeo Primeiro passo, pessoal Vocês vão abrir uma página do Inep, tá? E vocês vão se deparar com essa página aqui, ó Inep, Enem E aqui vocês vão apertar aqui na parte de inscrição Nessa parte aí, ó Novamente, que eu abri pra vocês aqui agora Ele vai pedir pra vocês marcar aqui, ó Qual das figuras abaixo é uma imagem de mulher Então é esse aqui Então a imagem que aparecer pra vocês aí, vocês vão e marcam, tá bom? Imagens aqui Então Você vai ver aqui, budinho Seu nome Seu cadastro da inscrição federal Seu nascimento é 4166 Nome da sua mãe Pode perguntar aqui em caso de dúvida E ter em contato com o número que tá aqui, querido, aqui Próximo Aí vou botar aqui o sexo masculino, feminino, que vocês viram, fazendo aí, tá? A cor E a mãe tá pujamento tradicional da brasileira aqui, nossa, chamada de pardo, né? Que vocês vão ver de acordo com vocês aí, tá bom? Só o seu meu aqui Casado, vou botar colocando Na sala de idade brasileiro Certo? E vou dar próximo do mesmo jeito E qual estado e cidade você nasceu? Então Vou botar aqui, ó O meu caso aqui Pernambuco Aqui em Pernambuco, calma Errado aqui Aqui em Pernambuco Beleza? O município daqui E aqui em Pernambuco O meu órgão Cadê aqui? Documento de identificação Cidade, né? O local, que é Pernambuco, tá? E aqui, ó O meu órgão Que é o que se torna a hora de pessoal É, você bota esse E avançar Então Vou botar aqui no CEP Ó Eu vou botar o número aqui daqui de casa E Tá aqui Pernambuco aqui Casa Bom Vamos lá aqui Ele pergunta aqui Você sabia que o Enem oferece recursos De acessibilidade Para que tem Deficiência Ou precisa de condições especiais Para fazer a prova? Você precisa de algum tipo de recurso De acessibilidade Para o dia da prova? Aí você vai botar aqui sim ou não, tá? No meu caso Eu não preciso Aí Marcos Você pode escolher o inglês ou o espanhol No caso Você escolhe aqui A matéria que você achar melhor pra você Tá? Eu vou escolher inglês Bora E aqui Marcos Qual a tua situação Do seu ensino médio? Então Já concluí o ensino médio Qual tipo de escola você frequentou? Principalmente pública Você obteve uma certificação de ensino médio por quem seja E não Seja quem possuê Já não é o que você vai fazer Qual tipo de ensino De ano de conclusão? Regular Regular O ensino de regular O ano de conclusão Foi Anterior 2007 Aí tem aqui assim O ninja O ninja O ninja Tá? Vamos pular Marcos Vamos iniciar agora O preenchimento Questionário Socio-econômico Tá? Então vai ser um questionário Agora com 25 perguntas E você vai ter que responder Cada uma delas Tá? Vamos lá É o seguinte Até que série seu pai O homem responsável Por você estudou Não estudou Não completou a quarta série Vou botar aqui Essa série É Agora a sua mãe Então vou botar aqui Ela não teve muito estudo Vou colocar só essa nota Que eu vou fazer como exemplo A partir da apresentação De algumas apropações De dívidas Divididas em grupos Operatórios Ordenados E dica o grupo Que contempla A ocupação mais próxima Da ocupação de seu pai Ou do homem responsável Por você Então Lavador, cotor Dentista Pedreiro Professor Médico Entregador, médico Cuidador Claro Autorista particular Então vou botar aqui No B aqui Que meu pai é motorista Agora a mãe É Viarista Empregada doméstica Lavadora Incrultora Não Vou botar aqui também Como sendo O B Que mais se encaixa Tá Aqui ó Incluindo você Quantas pessoas Moram normalmente Na sua residência Vou botar aqui Dois Qual a renda mensal De sua família Vou colocar aqui Na renda Aqui tá Mais ou menos Em sua residência Trabalha Residência Trabalha Empregado Doméstico Não Na casa Aqui não tem Tá Vamos lá Na sua residência Tem banheiro Tem um Na sua residência Tem quantos Quartos Pra dormir Aqui tem Em dois Na sua residência Tem carro Nenhum Na sua residência Tem motocicleta Não Na sua residência Tem geladeira Tem uma Na sua residência Tem freezer Não Na sua residência Tem máquina De lavar roupa Tem uma Na sua residência Tem máquina De secar roupa Não A máquina Já faz isso Na sua residência Tem forno Pica ônus Tem um Na sua residência Tem máquina De lavar roupa Não Na sua residência Tem aspirador De pó Tem Na sua residência Tem televisão Em cores Tem uma Na sua residência Tem aparelho DVD Não Não tem mais Não tem lugar Mais Na sua residência Tem TV Por assinatura Tem Na sua residência Tem telefone Celular Tem sim Tem dois Na sua residência Tem telefone fixo Não Aqui quase Ninguém vê mais Ninguém usa No smart Na sua residência Na sua residência Tem computador Tem um Na sua residência Tem acesso A internet Tem sim Certo Depois que você ter esse ponto Ali Você vai passar A tela aqui Informe um telefone Para contato A parte que você tem Tem mais atenção Aqui tá Telefone fixo Não tem Mas no celular Vou colocar aqui Meu telefone Vou permitir o celular Do e-mail Feche ali Vou repetir aqui Vamos preencher os dados Voltar Que tá vendo Que o e-mail Já existe Deixa eu ver Ficar aqui A roupa Passou Vamos prosseguir Passou Pronto Vamos passar essa parte aí agora Ok Marco Eu sei que eu sei que você vai escrever No enem digital O impresso Eu tenho duas partes aqui Eu vou escrever o impresso Tá O digital eu não quero Pronto O F aqui P.E. Compernambuco Vem aqui meu local Deu o nome de vocês aí Município daqui De Vamos botar aqui Olha o linda Saiu Onde eu moro Eu vou escolher uma foto Para colocar Eu vou escolher uma fotozinha Com minha Deixa eu ver Se tem Vou aqui no computador Vou colocar Um exemplo Pronto Tenho a foto aí Vou dar um ok Aqui O próximo Está bem fácil, o meu celular aqui não tem muita bronca, deixa o computador ver, aí ele bota aqui, olá Marco, chegaremos a uma etapa que não demorou tanto assim, não é mesmo? Confira os seus dados e clique no botão enviar a inscrição. Pronto, envia a inscrição, confirmo, pronto, coloca a confirma aqui e envia a inscrição. Quando envia a inscrição, ele botou aqui, ó, Marcos, sua inscrição para 2020, está confirmado e você não precisa pagar a taxa de inscrição. No caso, eu fui isento aqui de pagar o Enem, no caso, fique a parte de inscrição, na verdade, que eu coloquei aqui, tá? Aqui tem o meu cartão de inscrição, e aqui finalizou o meu trabalho da página participante, e eu finalizei aqui, pessoal, a minha inscrição vai estar aqui, tá? E assim vocês fazem também do mesmo jeito também, como eu fiz aqui, tá bom? Qualquer dúvida aí, deixa o comentário aí no final do vídeo, que eu vou estar fazendo novos vídeos aí, respondendo mais coisas para vocês aí, depois com a situação do Enem. Bom, até o próximo vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, e compartilha com os amigos de vocês, referente a esse material aí de como se inscrever no Enem, se você tem dificuldade em se inscrever, e aí tá, como se faz, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.